Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Eu tô aqui na loja da Delta Sul e vou conversar aqui com o Valdemir. Valdemir, chega pra nós aqui, gerente da Delta Sul. Como é que tá a expectativa pra hoje e amanhã da Black Friday? A expectativa é enorme, né? Estamos preparando a loja e esperando o pessoal chegar com preços arrasadores aqui na loja Delta Sul. Estamos convidando toda a comunidade, Itapense e região pra vir conferir grandes ofertas aqui na loja Delta Sul. Um horário de atendimento também diferenciado das 8h45 às 18h30, sem fechar o meio-dia. E no sábado, das 9h às 18h, também sem fechar o meio-dia, pra vir atender o melhor possível o pessoal da cidade e da comunidade. Com certeza, a loja Delta Sul preparou grandes ofertas, grandes promoções. Estamos esperando você aqui. Estamos com os ventiladores. Ventiladores a partir de R$ 89,00. Ventiladores da Cadence. Tem também fritadeiras sem óleo, que o pessoal tem procurado bastante. Vai estar com preço arrasador e daqui a pouco a gente vai mostrar. Ah não, então para aí, Valdemir. Então vamos ver. Feijão, Feijão que está hoje está nas câmeras aqui, vai nos acompanhar e eu vou conhecer a loja e nós vamos mostrar algumas das promoções pra vocês aí de casa. Valdemir, agora eu quero ver essa fritadeira aqui se está na promoção também. Valdemir, R$ 299,00. Vai entrar na Black Friday também? Estou vendo que está com cartaz aí. É isso aí, Ronaldo. A partir de agora, ela está por R$ 199,00. E agora aqui esse resfriador. Valdemir, R$ 2.699,00, esse resfriador vai estar na promoção também? Posso arrancar fora isso aqui? Pode arrancar fora. Vamos tirar fora isso aqui também, está na promoção Black Friday. Vamos ver, para quanto que vai? R$ 2.298,00. R$ 2.298,00. Poxa, olha aqui, mostra aqui. Tchau, já era. Vamos lá. Tem mais essa daqui, também vai estar na promoção. Entre outros, tem a máquina de lavar roupa. Vem até a loja conferir os preços. Ventiladores, ar-condicionado, o Split de R$ 9.000,00. Vai estar em promoção da Elgin. A gente tem o seu... Também tem, além do ventilador, o ar-condicionado. Tem o roupeiro, tem cama, tem muita coisa. Estofados, televisores. Televisor, quem quer trocar o seu televisor, pode vir na loja. Televisor de 40 polegadas, 43, 50 polegadas, de R$ 2.999,00. Ela vai estar por R$ 2.499,00. Dá para parcelar. Vai ter televisão em 10x sem juros também aqui na loja, com preço especial. Pode vir aqui para a loja. A TV da Copa, que todo mundo ainda... Teve gente que não conseguiu trocar. Vem para a loja, porque além de ela estar bem mais barata, ela vai estar em 10x sem juros. TV da Samsung, 4K. Preços arrasadores. Chegando também agora aqui nas lojas Irmãos Guimarães. Vou conversar com o Daniel. Daniel, vai ter promoção nessa sexta agora e sábado da Black Friday? Boa tarde. Sim, exatamente. Vai ter essa promoção da Black Friday, né? Que seria então a película, né? De R$ 15,00 ela vai estar por R$ 5,00. Nós vamos ter também o cartão de memória de 32GB de R$ 79,90 por R$ 29,90. Olha só, deixa eu só te interromper aqui. Vocês ouviram bem? Até nós botamos aqui na mesa, ó. Para quem não conhece, esse cartãozinho aqui, ó, 32GB. Só para repetir para o pessoal, porque isso aqui não dá para acreditar. Exatamente. É um desconto de mais de 60% nesse cartão de memória, né? Então é imperdível mesmo. Venho para aproveitar. E esse aqui, ó? A sensação, né, do momento que é o PopSocket, né? Que a gurizada gosta bastante, né? Também está uma promoção imperdível também, R$ 19,90 por R$ 5,00. Exatamente. R$ 5,00. Apenas R$ 5,00. Eu não acredito. Amanhã e sábado. Sexta e sábado, né? Hoje, amanhã, sexta e sábado. Exatamente. R$ 5,00. E nós temos também a promoção, também, que é o caminho, né, USB, um cabo reforçado, né, de 2 metros, um filtro. Ele estava R$ 29,90 e sábado, sexta e sábado, então, por R$ 9,99. Somente na sexta e sábado. Vamos ver. Promoções Guimarães também está na Black Friday aqui em Tarpes. Vamos curtir mais algumas promoções? E então, com mais uma promoção aqui, ó, esse cabinho USB. Exatamente, o cabinho USB, né, de 1 metro, né, ele estava R$ 9,90. Na sexta-feira e no sábado, ele vai estar exatamente R$ 2,00. R$ 2,00. Olha só, é increditável. E outra coisa, Daniel. A gente tem, vocês têm a loja em Camacuã também. Em Camacuã vai estar com essa promoção lá também? Exatamente. Então, essas promoções que acabamos de falar aqui, né, que vai ter na loja de Tarpes, é a promoção também que vai ter na loja de Camacuã também. Então, é a loja de Camacuã e Tarpes. Tá aí, gurizada. Aqui o pessoal que é de Camacuã, vai ter lá em Camacuã e aqui em Tarpes também, sem problema nenhum. Pode vir, vem conferir os preços tão imperdícios. Pô, de R$ 9,90, né? R$ 9,90. R$ 9,90 por R$ 2,00. R$ 2,00. Eu até achei que ia ser R$ 2,90. Não, R$ 2,00. É imperdível demais. Vem para aqui, Maranhense, conferir os preços aí, então. Eu estou aqui nas lojas Quero Quero. Hoje é sexta-feira, nesta sexta, Black Friday, grande promoção, muitas promoções. Eu estou aqui do lado do Rodrigo Trape. Rodrigo, quais são as promoções para hoje, sexta-feira e amanhã, sábado? Eu sei que tem muitas promoções aqui hoje na Quero Quero. É isso aí, bom dia, João. Bom dia a todos, aos nossos web telespectadores. É isso aí, sexta-feira e sábado, agora um final de semana que promete muito, né? Não só para o comércio, mas também para os clientes que esperam muito por essa data, onde todo mundo junta, onde alguns já receberam o 13º e já querem comprar produtos de qualidade com um preço bom. Então aproveita, pula aqui na Quero Quero, que com certeza aqui tu vai achar o teu produto, a condição boa e vários. Nós temos produtos com até 50% de desconto. Não, repete ali, peraí. Produtos sem até 50% de desconto. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós temos produtos com 50% de desconto, como também temos alguns produtos que estão em 12 vezes sem acréscimo. Um exemplo de produto em 12 vezes sem acréscimo. Nós temos todas as linhas de aberturas. Todas as linhas de aberturas estão em 12 vezes sem acréscimo. Então o cliente quer vir aqui, um exemplo aqui, quer comprar uma porta e janela. Quer fazer uma... Fim de ano, o pessoal está pensando em dar uma cara nova para casa. E aí como é que ele faz, Rodrigo? Aí vem aqui, escolhe o seu produto, tem algum segmento ali que pode... Janelas, portas... Janelas, tudo está em 10 vezes sem acréscimo, 12 vezes, né? E a gente tem as tintas também, que as tintas estão em 10 vezes, né? Temos alguns outros segmentos também que estão na promoção. Tinta, agora é o momento, né? Está na hora de pintar a casa, é o momento, é agora. Passa aqui na Quero Quero, a gente é fábrica de tinta. A gente veio aqui no setor da tinta, vou mostrar para o pessoal que a gente é a fábrica da tinta Renner. Então o cliente vem aqui, olha nos catálogos aqui, tem vários modelos de cores, né? O cliente escolhe a cor que achar mais, que vai ficar melhor na sua casa. Passa aqui, a gente fabrica a tinta em questão de 10, 15 minutinhos, ela está pronta já para o cliente levar e poder fazer a utilização lá. E só para assalentar, a gente tem três modelos de tinta, né? Que é a tinta Standard, a tinta Premium e nós temos a Recolor, né? Que é aquela que tem 10 anos de garantia. Então dá uma olhadinha antes de comprar já, primeiramente, a tinta que tu vê ali. Pede para dar uma olhadinha na Recolor, que essa é a linha profissional. Pode ter até 10 anos de garantia. Então passa aqui antes de já fechar o negócio. Dá uma olhadinha aqui, com certeza tu vai gostar. Sexta e sábado, hoje e amanhã, quais os horários? Até que hora vai o funcionamento? Como é que faz? Vai ser o horário normal, tá? No caso, amanhã sábado nós vamos abrir a loja às 9 da manhã, volta ao meio-dia e das 2 às 5. E hoje nós abrimos às 8 e meia, vamos até o meio-dia, depois dá 1 e meia às 6 horas para atender o cliente. E aí nós estamos com os três vendedores prontos aí para dar um atendimento. Para concluir, só para avisar que aqui você pega material de construção, tem um cimento aí, né? Tem um cimento. Passamos aqui, chegou? Chegou hoje o cimento, sim. Temos o cimento, que o cimento é um carro-chefe aqui. Sim, a melhor preço da cidade é nosso, pode vir aqui com certeza. Aí encontramos tinta, mas se você precisar, eu vi ali uma 43 polegadas a 10 prestações também, então espetáculo. Aí tu pode comprar televisão, sofá, os móveis para a sua casa e ainda tem o cartão quero-quero. É um espetáculo, né? É isso mesmo. Olha só para salientar, já que tu falou do televisor, toda linha de televisores está em 10V sem acréscimo. Todas as linhas. Então assim, nós temos um carro-chefe aqui, que é uma televisão, para quem não conhece, é a 4K. A gente tem uma LED, tá? Ela é 4K, já tem pronta Netflix, tudo. Ela é 50 polegadas. O preço dela é R$3.100. Esse é o preço normal nosso de venda. Ela está com R$500 de desconto. Baixou para R$2.599. Hoje e amanhã? Hoje e amanhã. Aí o pessoal vai dizer, pá, mas baixou esse preço, é só no Black, é à vista. Não, enganado. Aqui na Quero Quero pode fazer ele em 10x. Muito. R$500 de desconto em 10x. Estamos aqui então com a Rochelle Catamires, da Loja Exibida, que também está entrando hoje. E outra, não é só Black Friday, mas não é só hoje, na sexta-feira. Hoje e amanhã tem cropped na promoção, vestido, conjunto, blusa, regata, polo, shorts, bóres, calça, bolsa, carteira, kit de necessaire, bolsa térmica, bijuterias, pijama e também tem a perfumaria Natura e Boticário. Isso, Feijão. Nesses itens citados que tu citou aí, temos várias outras opções de mercadorias disponíveis com desconto na loja. A gente convida todos então para vir aproveitar. Qual é o horário de funcionamento na loja aqui, Rochelle? Das 9h ao meio-dia, das 2h às 7h. Tanto na sexta quanto no sábado? Sim, nos dois dias. Então aproveite. A partir de hoje, já sexta e sábado, já está tudo pronto, tudo organizado, do meio-dia, das 9h ao meio-dia e das 2h às 7h, isso? Isso aí, isso mesmo. Na sexta e no sábado? Na sexta e no sábado. Hoje e amanhã. Corra, aproveite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho